Música Olá pessoal, acontece hoje até as 6 da tarde no Sema Fauna o primeiro simpósio de abelhas do Vale do São Francisco. A situação das abelhas aqui na região é um dos temas do evento. Neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, vai ser lançado no espaço plural da Univásso em Juazeiro o livro Agroecologia do Semiárido. Na ocasião, também vai ter debate. Também no sábado, acontece uma palestra sobre o auxílio de cães coterapeutas em tratamentos de saúde. A atividade faz parte do primeiro ciclo de palestras interdisciplinares promovido pelo Grupo de Estudos de Pets do Vale do São Francisco, da Univásso. O evento será na sala 3 do Núcleo Temático, no Campo Sede, em Petrolina, de 1 a 6 da tarde. A inscrição custa R$ 10. Mais informações no perfil do Instagram, arroba PetVasf. No domingo, a partir das 6 horas da manhã, acontece no Parque Josefa Coelho o evento Vem Passar em Ar. Vai ter atividade de observação de pássaros, palestra e café coletivo. O Sema Fauna da Univásso é um dos realizadores da ação. Estão abertas até a próxima terça-feira as inscrições para a 6ª edição do Integrar para Construir. O evento é para comemorar o Dia do Servidor Público e envolve a Univásf, IF Sertão PE e IFBA. Vai ser realizado no dia 18 de outubro, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Espaço de Convivência da Univásf, no Campos Juazeiro. Mais informações e o formulário de inscrição você encontra no portais.univásf.edu.br. Bom fim de semana! Tchau!